Vocês estão preparadas para o vídeo de hoje? Não, eu acho que não. Eu acho que não, porque o vídeo tá babado. Se tu gosta de coisa boa e barata, se inscreve porque você não vai querer perder a resenha dessa máscara. Deixa o sininho, deixa o sininho, eu sempre falo deixa o sininho. Como é deixar o sininho, né? Deixa o like, ativa o sininho da notificação e se inscreve no canal. Acho que eu já falei, mas eu já falei, você vai lá e me seguir no Instagram. Sinal pra você realmente se inscrever nesse canal. Então hoje a gente vai falar sobre uma máscara que eu vou mostrar pra vocês. Calma, em 3, 2, 1. Então gente, hoje a gente vai falar sobre essa máscara que assim, ela é babado. Tá preparada? Ela é a Keep Calm e Recupera da Weed Care. Então eu vou falar mais detalhes pra vocês lá no meu banheiro. Eu vou mostrar toda a emoliência, todo o babado desse produto lá no meu banheiro. Então se você não quer perder tempo, fica num vídeo de bora pro meu banheiro. Então gente, vamos falar sobre a máscara que eu já estou ansiosa. É a Keep Calm e Recupera da Weed Care. Tá? Ela é um tratamento renovador. Ela é etapa de reconstrução. A reconstrução vocês sabem que é essencial pro nosso cabelo. Ela vem em 300 gramas. Eu gosto bastante da quantidade porque reconstrução a gente não usa sempre. Ela é uma máscara com ação reparadora. Tem manteiga de monoim do Taiti, castanha do Pará. Achei muito legal e diferente. Complexo de aminoácidos e não tem sulfato, nem parabéns, nem petrolônus e nem silicones. Muito bom, né? Sempre temos que procurar máscaras desse tipo, sempre. A linha de tratamento que Keep Calm e Recupera foi desenvolvida especialmente para cabelos mexidos e remetidos. Coloridos, descoloridos, alisados e frisados. Tratamento que recupera a vida dos fios. Então ela promete uma recuperação. Meu cabelo tem progressiva, eu pintei, tem muito tempo já. Mas é um cabelo que passa por esse tipo de tratamento. Não tá precisando tanto de uma recuperação potente, mas é sempre bom a gente fazer uma recuperação no nosso cabelo. Então a gente vai ver se realmente vai dar essa recuperação que eles tanto prometem. Ela é uma máscara que não é testada em animais e é free-friendly, tá? Ela não tem sal para bem, não são aquelas coisas que eu falei, silicone é livre dessas coisas, desses sulfatos, enfim. Agora a gente vai falar sobre a textura do produto e o cheiro, que eu gosto muito. E aqui tá a máscara, gente, a textura, olha. Ela tem uma textura grossa. Ó, nem desce. Não desce. Não desce em nada. Deixa eu fazer assim para vocês verem. Tá vendo? Não desce. E sobre o cheiro, gente, é muito bom. Sério, é surreal o cheiro dessa máscara. Sabe o perfume importado, bem gostoso, assim, dia a dia? É o cheiro dessa máscara. É muito cheirosa. Então vamos lá, eu vou lavar meu cabelo e volto aqui para fazer a aplicação junto com vocês. Até daqui a pouquinho. Terminei de fazer a aplicação, agora eu vou esperar de 3 a 5 minutos, que é o tempo recomendado pela máscara. E eu já vou botar com o meu cabelo finalizado e ver se realmente cumpriu com o que promete. Então até daqui a pouquinho. Então, gente, vamos falar agora. Agora eu estou pronta para falar se essa máscara realmente cumpriu com o que ela promete. Ela promete brilho, reconstrução, deixa o cabelo macio. Daquele jeito que a gente ama, né? Daquele jeito que a gente quer que uma reconstrução deixe o nosso cabelo. Primeira coisa, quando eu enxaguei, eu já senti meu cabelo super macio. Sabe aquele cabelo que se você botasse qualquer coisa assim, deslizava, estava nesse naipe. Meu cabelo ficou muito emoliente, muito desmaiado, real. Quando eu enxaguei assim, gente, estava babado. Eu fiquei chocada, eu amei. E vamos às outras informações, né? Sobre reconstrução. Eu acho que ele reconstruiu o meu cabelo. Meu cabelo ficou bonito. Vou mostrar já pra vocês. Calma que eu vou mostrar. Vocês estão vendo só a frente. Ele deu um brilho no meu cabelo. O cheiro super fica. Uma delícia o cheiro dessa máscara. E deu o brilho, deixou meu cabelo solto. Eu só sequei com um secador mesmo. E como sempre, eu falo pra vocês que eu cortei minha franja, né? Então eu tenho que estar modelando. E modelei minha franja com a chapinha assim, bem morna. Não deixa nem esquentar. A manteiga de Manoy, ela tem... Ela dá o fortalecimento a essa máscara. Ela é um ativo fortalecedor. A castanha do Pará dá hidratação profunda. E além também de criar uma barra de proteção pro nosso cabelo. E o complexo de aminoácidos, ele tem também uma ação fortalecedora, né? Para fortalecer ainda mais o nosso cabelo. Essa fórmula, gente, ela tem também... Ela é também liberada pro low pool. Tá? Pra quem gosta de fazer o low pool. Ela é liberadíssima. Agora eu vou falar pra vocês o valor. Ela tá de R$38,00 na internet. Tem site mais barato e tem site que tá num preço médio de R$38,90. Eu acho muito barato pra uma máscara desse tipo. Esse foi o resultado do meu cabelo. Tá vendo? Esse foi o resultado desse cabelo. Olha o brilho que o meu cabelo... Gente, olha esse brilho. Eu não tô sabendo lidar. Gente, reconstruiu muito bem o meu cabelo. É uma reconstrução que não deixa seu cabelo feio. Porque, vamos ser sinceras, tem reconstrução que deixa o nosso cabelo bem acabado. Eu sei que é porque trata, a intenção é tratar, não deixar bonito. Mas essa reconstrução aqui, eu não tenho palavras. Mas virou uma coisa favorita. Agora eu vou ler pra vocês as classificações pra gente ter uma base de ideias do que as pessoas acham. Tá? Lembrando que essas informações eu peguei de um site específico. Tá? Mas ela tem cinco estrelas. Na verdade, tem 4.8 de avaliações. Esse é um número muito bom. Então, vamos lá. Uma pessoa falou aqui. Recupera mesmo. Desde que eu comecei a usar, meu cabelo é outro. Amei. Eu recomendo esse produto. Ótimo resultado. Eu amei essa máscara. Deixou meu cabelo brilhante e macio. Não deixa o cabelo rígido. Com certeza não deixa mesmo. A máscara é ótima. E por aí vai indo as avaliações. Então, dá pra ver que é um produto bom. Tá? Que não sou eu só que tô falando. Vocês viram aqui como tá o meu cabelo. Eu não finalizei ainda com óleo, tá? Meu óleo tá ali em cima. Mas eu nem apliquei ele ainda. Mas eu não apliquei pra não alterar o resultado. Pra vocês verem como ficou de fato. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificação. E me diga qual é a próxima máscara que você quer ver por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.